Oh, Dona Maria José, onde é que você vai? Oh, Maria Maria, queres vir ver uma bica? Não, quer que tu venhas dar uma volta comigo, no meu carro, mais um carro, para a gente andar. Está já na internet. Então é, mas ver uma bica vem já. Não, vamos já, pois já vais ver a bica. Então ia ver a bica com o tio. Então o tio também pode vir, vai atrás. Então vá, não é, amor? É? Há a voz do Caceneca a andar num carro novo? Espera aí. É, que maravilha, que maravilha, que maravilha de carro, que maravilha. Já te disse que não é para andares com muletas. Já te disse que não é para andares com muletas. Eu tenho que andar com as muletas, porque de vez em quando dá-me aquela guinada e lá vai que põe. Olha, tens de pôr o cinto e tens de pôr o cinto ali atrás. Olha, muito obrigada com os gajos a pita. O gajo, a pita. É, ali daquele lado e aqui, é aí que eu ajudo-te bom. Aí eu não beijo. Aí não beijo. Aqui. Já está? Ah! Ok, já meteu o tio? Eu não. Abra a pestana. Abra a pestana. Vim a-vos pescar a vozazinha para dar uma volta e a vozazinha não estava em casa. Ah, com graças. Mas, para um bocadinho, para um bocadinho, não me apanhavas não. Já está. Olha, aquela já veio fugir aí, ali. Olha, que tal andar num carro que não soube o motor? É uma maravilha. Olha, diz olá às pessoas. Olá às pessoas. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo com a vozazinha. Muito obrigado. Mais um vídeo com a vozazinha. E hoje, vamos pescar a vozazinha para um vídeo e trouxemos também o tio Manelli. O tio Zé. O Zé Manelli. Claro. Então, diz-me lá. Qual é a sensação de andar num carro que não soube nada? Eu nunca andei em casa elétrica. Também nunca andou, tio? Não. É uma beleza. Não se houve barulho nenhum. É um sossego. Faz de conta que a gente está em casa sem barulho nenhum. E há carros, carros, perros. Olha, queres ver onde é que andamos? Olha aqui. Andamos aqui na baixa da banheira. Lá vai o carrinho a andar. Mas marca aqui as ruas todas. Marca tudo. Ora. Mas isto vai a muito devagar, não é? Queres mais rápido? Mas olha que nisto tu assustas-te. Ah, não assusta nada. Eeeeh. E que estou a ver a senzinha ao banco. É tão boa. É tão bom dizer-lhe. Olha, vamos parar aqui no cruzamento. Como manda além. Claro. Agora, como é que um carro sem motor consegue fazer tudo? Consegue fazer isto? Ora, tem cabalitagem. Tem cabalitagem? Tem a vantagem. Tem, não é pouca. Tem a vantagem de não ingripar. Não, isto não gripa, não temos dor. Não gripa. Não ingripa, não apanho constipação nenhuma. Olha, e que tal é a força disto? A força disto é uma maravilha. A força tem força. É pena, é pena meter esses os cagalhões à frente. Não digas isso, pá. Estes cagatáxicos andam aqui a engonhar. A gente sempre, que andamos nos carros, apanhamos sempre estas lesmas. Mas é verdade. Olha, agora. Pimbas. Não temos motor outra vez. E este silêncio, né? É um silêncio que dá para durar. Gostas mais deste ou dos barulhentos? Estes sabem bem, é assim. Estes sabem bem. Para o descanso. Não, mesmo os barulhentos também eram bons. É preciso é andar. É preciso é andar. É preciso é a gente andar tranquilinhas na vida. Olha, o carro controla-se tudo por aqui. Abre o teto, baixa a suspensão, como se fosse a suspensão mais baixa, para estar mais desportiva. Queres levantá-lo para os passeios? Levantas-o. Exatamente. Exatamente. Vamos para arrancar isto. É tudo elétrico. Tudo elétrico. Aqui a gente faz tudo. Abre o teto, fecha o teto, tudo faz tudo. Se falta a luz, pila lá. Se falta a luz. Se falta a luz, é uma desgraça. Se falta a luz, é mentira. Cada vez que a gente vem experimentarem uma coisa nova... Apanhamos sempre lesmas. Apanhamos estes cano com os ovos debaixo dos braços. Isto não é preciso ir com este carro. O carro, como é, apanham-nos sempre mesmo. Olha, e agora iam onde? Iam ao cafezinho? Iam ao cafezinho. Já almoçaram? Já. Você é de melhor que eu? Eu não almoçaste. Eu não. Tenho andado em filmagens a mostrar o carro. Ah, malta. Tu viste bem esta qualidade quando pôr o auto lá. Pensaste logo assim. Quem é o rei que vem aí? É galanta, pinta. Quem é o rei que vem aí? Qual é a tua garagem? Ah? A tua garagem? Tem na do meu pai. Do teu pai? Sim. Não sei onde é que é. Ah, então, pois. Nunca lá fui. Como é que há de saber? Nunca lá fui. E tu viste ali eu a chegar e pensaste logo. Alto. Alto e para o baile. Vem carro de novo. Vem fruta da época. Não, até nem tinhas reparado. Não. Eu vi-te logo. Eu vinha cá ao almoçado e vinha a ver. Assim, onde é que eles vão? Onde é que eles vão? Vinhamos a ver o bico. Bem, estes gais não saem da frente. Não, não encosta nada. Ah, boa. Que tal? É, que maravilha. É, é, categoria. Este encosta mesmo com força. Olha, um carrinho aqui devagarinho, a gente mete pisca. E vai, quem vai? Ele está dizendo, lá vai o balu. É, que maravilha. Assim é que é. Assim chegamos na estante. Hã? Chegamos na estante. Foi o mais rápido que andámos. Não foi ou não foi, vó? Este é o mais rápido. Este é o mais rápido que a gente andou. E não soube o motor. E não soube nada. Nada. Isto não autoestrada. Olha aqui, a ver a rotunda, para onde é que a gente vai. Isto não autoestrada. Era uma categoria. A fundo. A fundo. Era que não se via carros nenhum. E aí vai ele, aí vai ele, aí vai ele, aí vai ele. Era sempre a dar. Era sempre a dar. Isto é aqui, a gasolina ou a gasolina? Isto é elétrico, tio. É elétrico. Não gasta nada. Nem gasolina, nem gás óleo. Nada. Não gasta nada. Só gasta baterias. Só gasta baterias. Chega a casa, ponha a carga, liga a corrente, eu carrega. E pimbas. E estamos aqui outra vez, prontos para andar. Olha para este silêncio. Olha o silêncio que é uma maravilha. Ande silêncio. Quer saber melhor? Anda também sozinho. Olha aqui. Olha para mim, vó. Não estou a conduzir. E há carros que conduzem sozinho. Este conduz sozinho. Este sabe o caminho. Este sabe o caminho. Ele leu aquele sinal, viu que a gente tinha que andar aqui a 50 e vai a 50. E estaciona sozinho. Faz tudo sozinho. Não tenham medo, que ele sabe o que está a fazer. Ele sabe. Olha, ele abre andar, estamos a chegar ao semáforo, ele está a abrandar. Ah, e este, hein? Nunca tinhas andado neste. Não. Ah, olha para isto. Ele até está ali os carros todos. Ah, sabe como é que a tire e quando é que há de parar. Exatamente. E esta, vó? Ah, é essa que é a vó. Mas aqui é a outra estrada. É a 5.20. Aqui é a outra estrada, mas vão ali muitos à frente que não podem arrancar. Então, olha para isto. Se a gente quiser ultrapassar, mete pisca. E ele ultrapassa sozinho. Ele ultrapassa. Aí vai, eu abri o iso. Volta a faixa dele. E aí vai ele. Tudo sozinho. Olha para isto. É, maravilha. Nem precisa contorno, nem nada. Não precisa nada. Agora, se a gente quiser voltar aqui, mete pisca. Dá um toquezinho e ele volta a faixa. Vou. Não estou de carenado. Olha eu a fazer a curva. Olha eu a fazer a curva. Olha eu a desacelerar porque está ali um carro à frente. Ah, e é esta. Ah, pois é, vó Zezinho, deste eu tinha andado. Pois é. Ah, vó Zezinho, deste eu tinha andado. Um, dois, três, bora. Aí vai ele. É, vai ele. Aí vai ele. Aí. É pena, é só ser um bocadinho. Não, mais um bocadinho. Bora então. Queres mais um bocadinho? Mais um bocadinho. É. É. Ah, pois é. Então, vó. Está aprovado este carro ou não? Está sim, senhora. Está aprovadíssimo? Está aprovadíssimo. Foi o mais rápido que a gente andou até agora. E é uma maravilha de carro. Anda sozinho, não faz barulho. E espaçoso. Espaçoso, exato. Olha, espaçoso, bem visto. E a gente carrega um acelerador. E aí vai. Ele liga aqui as pilhas. E pimbas. E lá vai ele. Olha nada, que é mosca. Olha nada, que é mosca. Aí, que é mosca. Para tanto despede das pessoas, vá. Então. Até à próxima. Até à próxima. Mandem mais carrinhos. E muito obrigado pela oferta que fiz. O que fizeram. Ao meu neto. Não foi a ti, foi a mim. Pois, pela oferta que fizeram. Ao meu Yuri. Não é ao meu neto, ao meu Yuri. Ah, pois é. Que continue. Viá mais. Não, que continue a confiar nele. Exatamente. Ah, a vó Zezinha que sabe. Ah, a vó Zezinha que sabe. Que continue a confiar nele, que ele sabe o que faz. É, pá. Vê lá, não me faças chorar, não? Aqui uma hora destas. Não, não precisa chorar. Não precisa chorar. Sabes o que andas a fazer. Ah, vou a desenhar o espetáculo. Vá, fiquem bem. Um grande abraço. E até para a próxima. E até para a próxima. Com um melhor ainda. É sempre a subir, não? E com saúde. E com saúde. Um grande a gás. Dá um gás a eles. Gás. Dá gás. Já é pior que a palinha.